E aí pessoal, eu estou aqui com vocês, Felipe Guilherme na área. Estou a trazer um vídeo aqui no canal, depois de longa espera, acaba de tirar para mim Pokémon Legend Arceus, comprado na Cogumelo Shopping. Eu sei que muitas pessoas tiveram problema, lógico que tem que reclamar, mas eu esperei e minha cópia chegou. Vou fazer um box de Pokémon Legend Arceus para a Nintendo Switch, depois de longa espera, vou poder jogar esse grande jogo. Então vamos abrir a caixinha, primeiramente a gente tem a imagem do Pokémon aqui, então vamos fazer o unboxing aqui. Então vocês estão vendo a arte, muito bonita a arte. Aqui a arte atrás. Aqui a gente tem como fosse um wallpaper do mapa do jogo. E aqui está o cartuchinho, nada demais, apenas escrito Pokémon Legend Arceus. Na minha opinião a arte poderia ser a mesma da capa do jogo, então não curti muito essa arte do cartuchinho. Então está aqui, Pokémon Legend Arceus Unbox aqui no canal. Gostou de nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação. Em breve irei fazer uma série desse jogo aqui no canal do começo ao fim. Muito obrigado pela companhia. Valeu! Fui! Fui! Fui!